Opa, tem coritiano aqui na área, tudo bem, senhor? Tudo bom, meu amigo. Olha só, aê, vai, aqui tem um bando de louco. Aqui foi o Zé Ronaldo que me deu essa camisa há quatro anos. É mesmo, é coringão, né? É. Olha só, tá tudo bem aí as novidades aí que o senhor tem pra contar. Rapaz, a novidade... O senhor quase morreu, foi isso que aconteceu? Ah, quase morreu não, eu tive uma falta de ar, porque meu coração tá abatendo só 18%, só 18%, cara. É mesmo? É. Tem que bater 50%. Você tá hibernando aí, você tá dormindo, é isso, devagar? Não, 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 é porque cansava, você andava cansado, coração é coração. Ah, mas vai ficar melhor? Rapaz, se Deus quiser eu vou sim, já tô ficando melhor, né, cara? Então é a novidade até o final do ano, vai ter coisa boa? Vai ter, o vereador Galvão trouxe verba federal aí. Amém! Com o deputado Júnior Mano. Que legal! Não fala isso. Tem que falar, tem que divulgar. Mas é, o povo não fala isso, o vereador trabalhando demais, e os outros se incomodando com a vida dele, cara. Amém, pois é, desse jeito, ele trouxe verba, né? De quanto que é a verba? Não, ele trouxe verba federal pra Mucambo, e vai sair logo, logo aí no diário aí. É pra que área? Todas as áreas? Mas a área da saúde, área de poços profundos, é assim. Ai, que legal, pra população. É o deputado Júnior Mano que está destinando essa obra pra Mucambo. Legal, parabéns. É, o vereador trabalha, é o único vereador que tá nativo com o povo. Eu quero parabenizar, sabe, porque sua filha foi mais educada ali no Tiago Augusto. Ah, tá, obrigado. Viu? Eu fui fazer umas compras lá. Não, mas não trabalha não, você tá confundindo. Não, eu tava estagiando. Não era outra moça. A minha filha tá lá em Fortaleza, porque aqui não tem emprego, não tem futuro aqui no campo, entendeu? É desse jeito. E mulher, esposa do vereador, ganha a subsecretaria de cultura 2 mil reais por mês, e nem mora aqui, e o pessoal, a garotada que se forma no Zé Clado de Araújo, vão embora, vão passar o pau pro Rio de Janeiro, pro Pará, pra Minas Gerais, desse jeito. Eu não vou entrar no assunto de política não, que ainda não tá no tempo, mas tudo bem. Pode deixar. O Tarcizinho vai ligar a Secretaria de Cultura. Ah, mas não, eu vou ser... Ah, não pode falar. Olha só. É, mas calma aí que... O homem do Mucamba se chama Vilebaldo Melaguiar e Miguel Melo, diz logo aí. Como é que é? Se chama Vilebaldo Melaguiar, que pregaram ele pra Cristo e Miguel Melo, que vão comandar o Mucamba daqui um dia. Ele é médico? É médico, é um dos melhores médicos que tem aqui na região. Doutor Vilebaldo Melaguiar? É ele mesmo. Então tá bom. Vai ser nosso futuro prefeito do Mucamba, candidato. Amém. Epa! Parabéns, felicidade. Fica com Deus, senhor. Seu Lúcio Valdo, é ele que também é pra você.